Fala, fala galerinha! Que é isso, pessoal? Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário E hoje vamos falar sobre autores que são constantemente bons O primeiro autor que eu vou falar é um autor nacional Pra abrir esse vídeo com chave de ouro Que é o Daniel Galera E eu já falei dele algumas vezes aqui no canal Eu já li os livros dele Barba em Sua Pada de Sangue Mãos de Cavalo Só li esses dois, tá? Dentes Guardados Barba em Sua Pada de Sangue Mãos de Cavalo E alguns outros contos que ele tem no seu blog O texto dele é sempre muito coerente Sempre muito bom, na minha opinião Ele tem uma história um pouco mais descritiva Um pouquinho mais lenta Sem muitas... Sem muitos plot twists, sem reviravoltas fantásticas Mas é um livro que... Efeitos especiais, né? Efeitos especiais, ok Mas é um tipo de história que eu acho muito interessante Em sua maioria romance de formação E histórias de vida das pessoas Que tem um tom muito próprio do autor Eu escolhi... Agora que eu pensei São três mulheres que eu escolhi a ler Três autoras Eu escolhi três autoras E cada uma eu escolhi por um motivo diferente Então eu vou começar citando aqui Meg Cabot É uma autora badida? É, talvez Mas é porque ela me marcou Quando eu comecei a ler Eu li aquela série do garoto dela Acho que é a série garoto, não sei o que é Garoto é casalado O que é isso? Só é esse, na verdade é só o primeiro livro Eu li uns três Garoto encontra garota Todo o garoto tem É uma coisa assim Enfim, eu não lembro os nomes Mas eu li uns três Que é uma leitura bem simples Minha bobinha eu comecei a ler mediadora Que eu ainda vou terminar um dia E também tem a Diário da Princesa Que eu não cheguei a ler, mas... É, até que vai ser 11 já, né? É, exatamente São muitos livros e que muita gente gosta É uma autora que, pra mim, é aquele tipo de leitura Que, ah, não tô querendo uma leitura muito séria Eu quero uma coisa mais... Ah, eu li a trilogia Porque na verdade agora são cinco Mas eu li a trilogia do tamanho 42 Do tamanho 42 não é gorda É super tranquilinho, sabe? É uma autora que, pra quem não quer uma coisa muito... É, relaxar Eu acho que é uma boa pedida Até hoje os livros que eu li dela eu gostei bastante O próximo autor constantemente bom que eu vou falar É Marcos Zusak Eu não sei se é Zusak ou é Zusak ou é Zusak É difícil, né? Tem um S primeiro e depois um Z Não é o contrário Marcos Zusak Ele é autor de A Menina que Roubava Livros Eu Sou o Mensageiro O Azarão O Bonde Briga E A Garota Que Eu Quero Os cinco livros que eu li dele Na verdade eu não sei Não fui atrás se ele tem mais livros lançados no Brasil Se eu não tiver de todos E todos são muito bons Inclusive os três últimos que eu falei São uma trilogia de cada livro Contra a história de um irmão Ele tem essa narrativa muito suave Muito tranquila Muito descritiva E cinematográfica E tá ali no topo dos meus autores preferidos A segunda autora eu trouxe por quê? Porque pelos... Ah, inclusive nessa técnica eu descobri que muitos autores só liam um livro Então eu não tenho prioridade pra falar Tipo, essa pessoa é constantemente boa Tô arrastando uma coisa aqui O que é isso? Acho que é uns galhos É chuva mesmo É chuva Então... Não, menino todo silêncio Chuva em Natal Ok Ela como escritora é muito boa Assim, os que eu achei mais fracos Não me fazem querer desistir dela, entendeu? Se ela lançar livro eu vou estar lendo de boas O próximo autor que eu vou falar na verdade é uma autora E é Tess Gerritsen Já tem resenha de um livro dela aqui no canal O Cirurgião Você pode ver clicando no card Eu já li mais um livro dela O Jardim de Ossos Apesar de ter lido apenas dois livros A escrita dela é muito constante E ela faz esses thrillers Trilers? Trilers Esses thrillers policiais Esses suspensos médicos Muito bons Que são aclamados pela mídia E pela crítica Mundo afora E internet afora E Norby também Fora A dentro do quê? Então Tess Gerritsen é uma autora Top 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 não Chega Que não é hoje Toppery É Teto Chapéu É Toppery Eu gostei Teto Chapéu Pior ainda Terceira e última autora Eu tô super feliz que eu sou a atual ser autora Mas meu terceiro critério foi Uma pessoa que eu só li um livro Tem uma prioridade? Talvez não Mas é uma pessoa que é muito bem defendida E muito bem criticada E essa pessoa é Jennifer Egan Que eu li O Torreão E foi uma leitura muito interessante Porque é uma história bem A princípio ela é confusa As narrações Ele meio que não avisa quando muda o narrador E você fica Oi calma Peraí Mas foi uma leitura que assim Muito me agradou E eu tenho mais uns 4 livros dela Tipo a louca Que saiu comprando E não leu Não leu ainda Mas eu tenho vontade de ler E eles são muito bem Ela ganhou pontos prêmios É uma pessoa que eu acredito que seja Constantemente boa Uma pessoa gente boa do bem Atrapalhadora É uma pessoa do bem Tranquila Ela é o que? O que? Então é isso aí galera Esses foram os autores que nós achamos Que são constantemente bons Em sua escrita Em seus livros Se você tem algum autor Que possa indicar pra gente Deixe aqui nos comentários Se já leu algum desses autores Que a gente citou aqui Também fala pra gente Pra gente saber o que vocês estão lendo Ou o que vocês recomendam E o que vocês acham bom Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no nosso canal Se não for inscrito ainda E seguir a gente em todas as redes sociais Pra saber o que tá rolando por aqui Valeu Valeu Tu quer falar mais pausado Pra botar nas capinhas? Ah então Ou botar mais com tempo? Não, então é uma boa Ou um aqui e um aqui Assim É, pode ser Tá tendo pesquisa rapidinho Não, galera Dá É tu que vai editar mesmo É, tá bom Ok É É É É É É É É É Amém.